Ó gente, é o seguinte, esse tópico tinha uma pesquisa com seis perguntas. Ontem ficou, desapareceu, ficou por alguns minutos e desapareceu. Hoje de manhã abri o computador, ela estava presente no tópico, nesse tópico aqui. E depois de uns 20 minutos, meia hora, tornou a desaparecer. O que está acontecendo? Não estou entendendo, por favor, me ajuda aí, hein?